Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Cá estamos no episódio 173 do Bike dos Inscritos. Vamos logo para o que interessa. Que é a primeira bicicleta de hoje, a bike do Vinícius de Souza, de Itajaí, Santa Catarina, terra da SoulCyclos, para quem não sabe. Ele bota aqui, bike usada em trilha média e asfalto. É uma Absolute Wild de 2021. Suspensão Absolute Prime SL com upgrade de retorno. Olha só, agora é uma SLR de rebound ou retorno. Acerto. Roda Absolute Slide, cubo Absolute com rolamento, raio de inox, câmbio Absolute A12. K7 Absolute 1150. Pé de vela Absolute Prime. Você. Trocador Absolute. Você vai morrer. Corrente Isran GX. O quê? Meu Deus. Bom, freio SLX M675, exatamente o que eu usava. Legal. E ele bota aqui, ó. Dianteiro com pinça XT M785. É, tudo bem. Disco XT de 180. Pedal é o mais utilizado do Brasil. Pirel Maxis Minion DHF 2.5 na frente e Pirelli Scorpion Pro atrás. Ele bota, pretendo fazer upgrade para o Recon Race. É, vai ficar bem mais de acordo, né? Mesa de 70 milímetros da Absolute, guidão 720 também da Absolute. Ele vai colocar, ele já comprou, inclusive, um Session 760. Tá aguardando chegar. Show de bola. Manopla Absolute GR 33 de espuma. Selim TSW 145, canote Absolute. A bike pesa 12.920 gramas, né? 12,92 kg. Cara, assim, eu não sei nem direito o que dizer, porque... Fiquei chapado até com essa porcaria. Tá, vamos lá. Primeiro, o pneu. Muito fora da gaiola, né? Um pneu... Sabe por que o Minion tem escrito DHF? Porque é Minion Downhill Front. Eu acho que todo mundo aqui sabe que essa bicicleta não é uma downhill. Será? Né? Então, assim, é tão errado pra mim pôr esse pneu nessa bike quanto pôr um pneu de speed nessa bike, né? Eu, galera, assim, às vezes eu sou chato. Eu sei que eu sou chato. Às vezes nem eu me suporto, mas assim... Eu gosto muito de tentar passar pra vocês algo coerente dentro de hierarquia, orçamento e uso, entendeu? Então, assim, não tem justificativa pra mim usar um DHF na dianteira. Vai dizer, não, Júnior, mas essa é uma trilha que eu faço aqui, porque o pneu traseiro jamais vai acompanhar o dianteiro. Então, das duas, uma. Outro faz trilha fazendo drift, né? Quando a dianteira é extremamente fixa e a traseira escorregando como se tivesse, enfim, com só o aro, né? Ou então o teu pneu dianteiro tá extremamente super dimensionado pra bicicleta. Inclusive, não por questão de preço apenas, mas por questão de largura, 2.5 e 2.2 é muito incongruente. 2.3 e 2.2, 2.4 e 2.35, sabe? Agora, 2.5 e 2.20, dá pra ver, né, a bicicleta. Parece que a roda dianteira não é dela. Isso é gritante, assim. Não apenas também pela faixa bege, que aí é uma questão estética, se tu não te importa, tá tudo bem, mas dá pra ver que o pneu não condiz com o restante da bicicleta. Se vocês tiverem o exercício agora, taparem o resto da bicicleta e deixar só a roda dianteira, vai lembrar muito mais uma Gios, uma bicicleta dessas de free ride, né, ou downhill HT, que a galera chama, do que uma cross country. Já se tu tapa a roda dianteira, tu vê uma absolute bem coerente. Sobre a corrente GX, eu até criticaria, mas eu não vou criticar porque ele fala que a absolute, que veio, né, veio toda a absolute, a transmissão. É uma porcaria! É, não durou nada, ele trocou, não durou nada de novo, daí ele falou, chutou o pau da barraca e botou a GG. Acho que não precisava ter sido uma GX, poderia ter colocado uma KMCX12, por exemplo, que é bem mais barata e funciona bem, mas tudo certo, entendi a questão da corrente. Sobre o K7, 11.50 absolute, cara, é tudo absolute. Então, aqui, eu acho que tá bem coerente. Eu acho que a Bayek, assim, o que tem de incoerente é o pneu dianteiro e os freios, né, SLX M675, embora seja um freio mais antigo, é um freio muito acima do nível da transmissão. Mas aí também entra outro porém que não necessariamente faz com que esteja errado, porque, assim, vendo a questão do custo-benefício, esse freio hoje não é tão distante do M6000, do M6100, do MT500, da Shimano, por exemplo, é muito próximo em qualidade. Então, nesse caso, a gente pode analisar que ele comprou um MT500, talvez por um preço de um MT200, MT410. Então, nesse caso, eu acho que tá ok. Quanto à troca de pneu por Recon Race, se for na frente e atrás 2.25, eu acho que vai ficar bem mais coerente, de verdade, a bicicleta vai ficar bem mais harmônica. Ah, o guidon session. Cara, assim, eu acho um pouco exagerado pra bicicleta, né, um guidão bom demais pro nível da bike, é uma bike de entrada, e o guidão é intermediário premium. Mas, melhor do que colocar um de fibra de carbono qualquer do AliExpress que não se sabe a qualidade, né. Então, acho que tá de acordo, acho que tá bem certinho, acho que os upgrades serão coerentes, tudo certo. E só realmente, cara, o pneu, assim, ó, pneu dianteiro ali, muito, muito excrepante, de verdade. O único erro, digamos assim, é essa questão aí do pneu. E pra ti que não sabe qual é o pedal mais utilizado do Brasil, o primeiro é porque tu não é inscrito aqui no canal, então já aproveita, te inscreve, o pedal mais utilizado do Brasil, não vou te deixar com essa curiosidade, é o M520. Galera, assim, se é a primeira vez que tu tá vendo aqui o bike dos inscritos, assiste uns três pra trás, sabe, pega um aleatório e assiste. Tem uma grandiosíssima possibilidade, probabilidade, inclusive, de que tenha uma ou mais bicicletas com M520 nesse vídeo aleatório aí que tu pegar. A gente tem 173 vídeos e, olha, eu acho que tranquilamente em 150 vídeos aparece o M520, então por isso que é o mais utilizado do Brasil, né, apenas aqui dados meus pra nós que estamos aqui. Pra ti que quer participar, calma que eu já falo, vamos primeiro pra bicicleta do Bruno Correia, de Rio Claro, Rio de Janeiro. Ele tem uma Giant ATX 760 Full Chromley de 94. Faz tempo. Uma bicicleta aí de 29 anos. Galera, eu posso tranquilamente dizer que é mais nova, né, aliás, mais velha do que muitos que estão aqui assistindo, mas eu sei que a faixa etária média aqui do canal é 40 anos, então na verdade é mais nova do que eu, né, aliás, mais velha do que eu e mais nova do que vocês, né, eu sou de 96, então a bicicleta tem dois anos a mais de idade que eu. Ela tem uma Santur XCR MG de 100 milímetros, aro, CERC, Macari Scout Aro 26, raio, Dinox, Cubo Shimano Exage, pneu Maxi Space 195, freio V-brake Diacompi VC 757, galera, maior parte das coisas que eu tô lendo aqui eu não faço ideia do que que seja, tá bom? Você é burro. Pé de vela, acera aí, 330, coroa SLX M675, olha aí, ó, viu? É dessa época, não, não é dessa época, aqui é upgrade. Pedal, capa K139, K7 Sun Race 1134 de 7 velocidades, corrente com MC, câmbio traseiro XT M750, avanço Giant Racing Carbon de alumínio, ué, ah, é, não é Carbon e alumínio, é Carbon com alumínio, é misto, guidão também de Giant Racing, Carbon com alumínio de 600 milímetros, nossa, se a Oji vê esse guidão, ai, que delícia, ó, ela compra uns mil pra botar nas Big Wheel dela, né? Manete Deore LX601, pra quem não sabe, o Deore LX sumiu, né, e virou SLX, então agora tu sabe qual é o nível dos manetes aqui dessa bicicleta. Trocador Autos M315, é uma montanha russa, né, XT, SLX, LX, Deore, Autos, é, vai, isso é race e assim por diante, né, cara do céu. Canote, Crank Brother Cobalt de alumínio, Selim Sela Itália Nepal, bagageiro Giant de alumínio e suportes de caramaiola First também em alumínio. E o peso da bicicleta, 14 quilos e 200 gramas, aparentemente como na foto, agora eu não sei se com as garrafinhas que são de alumínio ou não, né? Cara, nitidamente é uma bike assim, né, é uma bike de uso urbano, nem preciso dizer, né, tá com garupa, então assim, ah não, é pra fazer trilha com a mulher dele na garupa, pra os dois fazerem trilha junto. Não é, mas eu quero chamar atenção pra algumas coisas aqui. A primeira delas é, olha como esse garfo tá bem deitado, né, parece que essa bicicleta já tem uma geometria mais agressiva desde lá de 94, o que mostra um pouco porque que a Giant ficou tão famosa no mundo todo, né, e é tão admirada até hoje. Giant é uma das marcas aí que eu considero particularmente a pau a pau com Specialized, Scott e assim por diante. Eles tiveram uma abordagem um pouco diferente nos últimos anos, o que fez com que eles saíssem um pouco dos holofotes midiáticos. Mas é uma excelente marca, eu tenho certeza que todos aqui que estão no ciclismo há pelo menos 10 anos, como eu, conhecem a Giant e sabem que realmente é uma bicicleta muito, muito top. Então assim, tem bastante coisa, né, como eu falei, uma montanha-russa vai de XT pra acera, então tem uma mescla de coisas violentas aqui na bicicleta, mas a gente tem que considerar duas coisas. Primeiro que é uma bike de 94, então se ela é realmente usada e pela foto parece que é de verdade, né, os componentes vão se desgastando e precisam ser atualizados. Então é normal que saia de um LX pra um Autos, até porque o LX daquela época e um Autos ou um Alívio de hoje vão ter basicamente a mesma qualidade porque as coisas foram evoluindo muito, né, e a Shimano, ela pega a tecnologia do XTR, baixa pro XT e vai baixando até chegar no Tourney, por exemplo. Se pegar o primeiro XTR e um Tourney TX de hoje, vocês vão ver que eles são bem parecidos em questão de funcionamento, inclusive, né, claro, em número de velocidades. Eu lembro quando o XTR era 24 velocidades, todo mundo achava um absurdo e hoje a gente tem Tourney aí com 18 ou com 27, né, então mostra a questão da evolução. Cara, a bike tá ok, eu não mexeria em absolutamente nada, só aquela questão, né, vai trocando o que for desgastando porque é uma bike clássica que dá pra ver que tá sendo bem usada, então parabéns pra bicicleta, parabéns por manter esse ícone vivo, né, e em atividade ainda hoje e vamos aqui ao próximo de hoje. Mas antes, essa promoção aí pra vocês, olha só, canote retrátil KS Ezaform 900i com 35 ou 34, enfim, com quase 365 reais, né, o preço dele aí aparecendo pra vocês. É um canote, galera, que assim, ó, ele não é maravilhoso, ele tem os seus defeitos, não defeito de funcionamento, ele funciona bem, mas eu digo assim, não é tão leve, tem um leve joguinho ali, sabe, o acionamento dele não é tão gostoso quanto um Fox, mas a gente tá falando de um canote de menos de 400 reais, retrátil, que funciona muito bem e que é muito resistente. Usei por bastante tempo na Trifox, era esse canote, né, agora que eu tô com o protótipo aqui, tô usando um outro, mas é um canote muito bom, gostei de verdade de usar e eu indico pra ti que tá buscando um canote retrátil custo-benefício, que compre ele. Como é que tu faz pra comprar? Tá aqui no primeiro comentário fixado. E agora sim, ó, pra ti que não participou ainda, muito simples, né, tu já se inscreveu lá no início do vídeo, tu já é inscrito e ainda não participou, agora é só tu pegar o nosso e-mail que é o bikemundojtr.com, que passou aqui na tela e está na descrição do vídeo, junto não só com as nossas redes sociais, mas também com o link de todos os nossos apoiadores oficiais com cupom de desconto, como por exemplo, nosso uniforme, né, lá da Barbedo, com cupom de desconto, tem Roda Elite Wheels com cupom de desconto, máxima, seguros, tem bastante coisa aí pra ti fazer a festa pagando o mínimo possível, né. E aí o que que tu vai colocar no e-mail? Primeiro, o assunto, bike do membro, se tu é membro do canal, ou bike do inscrito, se tu é inscrito do canal. Filho de espera dos membros, 30 dias dos inscritos, 7 meses. Aí lá no corpo do e-mail, primeiro tu vai te identificar e dizer a cidade onde tu mora. Depois tu vai descrever a tua bicicleta, como o nosso amigo aqui da Giant, o Bruno Correia, fez, e vai mandar uma foto dela bem bonita pra nós, também como a do Bruno, por exemplo, né. Pensa assim, ó, a gente quer ver a tua bike, não quer ver tua casa, não quer ver a paisagem, a gente quer ver a tua bicicleta, é bike dos inscritos, e não casa dos inscritos, paisagem dos inscritos, não. É bike dos inscritos. Então tira uma foto que dê pra ver o máximo de detalhe possível da tua bicicleta, que é como a do Bruno, por exemplo. Feito tudo isso, é só aguardar que a tua vez vai chegar, porque eu não pulo nenhum e-mail. Vamos aqui ao nosso próximo de hoje, que é o Gustavo Micael, de Nova Chavantina, Mato Grosso. Ele tem uma GTA Sport Series NX11. NX11? Ai, que bom, não é, ó. Câmbio, GTA RX. Ué, por que colocar o nome NX, né? É que nem a Aldax, sabe a Aldax Avoc? Tem a Aldax Avoc TX, que a gente pode dizer a TX, né, Turner e TX. Não. Seria realmente congruente se fosse, né, mas não é. Aí tem a Aldax Avoc SX. Poxa, mas vem com SX uma Avoc, que é abaixo da DX, que vem com alívio? Não, não é SX. E aí tem a Aldax Avoc NX, que também não vem com NX. Olha só que coisa louca. É tudo errado! É a Sera, Autos, Turner e Alívio, os grupos que vêm nas bicicletas. Então, por que? Por que colocar esses nomes, Aldax e GTA? Por que, né? Câmbio, GTA RX 12V, não é nem 11, olha só quanta incoerência, né? Passador, GTA RX. Tá falando da Elite. K7, Absolute 1150. Não tem erro isso aqui. Corrente, Sank. Pé de vela, GTA RX. Foda! Suspensão GTA Sport 353, são 353 milímetros de curso. Freio Absolute, disco dianteiro e traseiro 160, guidão GTA 680, canote GTA NX, selim GTA, avanço 80 milímetros, pneu Scorpion Pro 2.20, aro não tem marca. Isso aqui esquece, Elite. Deve ser a mesma coisa do resto. Cubo GTA. Ele bota aqui, ó. O que posso melhorar? Nada. Vamos aqui ao nosso próximo de hoje. Pedalo tem pouco tempo e só faço estradão, não faço trilha. Olha, cara, então assim, pra o que tu faz, a única coisa que eu trocaria seria a suspensão, que com certeza é ruim, né? Por um garfo rígido, que vai aliviar peso, que tu não coloca aqui pra nós, mas essa bicicleta tranquilamente, 14,5, 15 quilos. E vai deixar tua bicicleta muito melhor pra rodar no estradão. Então assim, não, Junior, eu não quero garfo, eu quero uma suspensão melhor. Aí o máximo que eu iria é uma Prime SL da Absolute, né? A versão a ar ou uma Santur XCM30. Daria preferência pra Prime porque ela é mais macia. Então pra estradão é mais gostosa de utilizar. Quanto à transmissão, roda, pneu, cara, assim, eu não mexeria em nada. A tua bicicleta, ela é de entrada. Então até teve um comentário, um certo vídeo aqui do canal, lembro qual que é, porque, enfim, né? Eu ignoro as ignorâncias quando a pessoa... Porque existe dois tipos. Existe o cara que não sabe e existe o cara que não quer saber. Quando o cara não sabe, a gente tenta ensinar, né? Que é o que a gente faz aqui no canal. Eu aprendo contigo, tu aprende comigo e assim a gente aprende cada vez mais, evolui o nosso conhecimento de modo geral em cima do ciclismo, que é muito bom. Agora o cara que não quer saber, por que que tu vai ensinar pra ele se ele não quer saber? Então tu ignora, né? Tu não perde tempo com esse tipo de coisa. Enfim, o cara falou alguma coisa sobre, tipo, ah, que eu tô elitizando o ciclismo porque eu pego uma bicicleta como essa aqui do nosso amigo, o Gustavo, e ao invés de dizer pra ele gastar dinheiro mexendo nela que não vale a pena, eu falo pra ele deixar do jeito que tá, porque a bicicleta tá coerente, né? Por que, safado? E assim, Gustavo, tu quer uma bicicleta melhor de verdade, é melhor tu vender a tua e comprar outra. Isso, eu não vejo como pode ser elitizar o ciclismo, porque pra mim seria muito pior se eu dissesse, não, Gustavo, assim, ó, cara, bota um GX, tá? Pneu Vitória Barzo e Meskel, roda, eu colocaria um Couser XM390 e colocaria Aros WTBSTi30. Suspensão, uma ProShock Onyx Dark, freio Deore M6100, e aí, cara, assim, ó, tenta botar um canal de retrato, faz um furo no teu quadro pra passar, né? Se bem que ele tem roda pra campo dianteiro, então dá pra colocar. Cabramento é todo externo, mas não tem problema, furo no teu quadro, passa os cabos por dentro, que vai ficar bom de verdade um cockpit de fibra de carbono. Porra! Pra mim, galera, isso seria eu elitizar o ciclismo, né? Eu ia dizer que essa bicicleta não serve pro uso dela. Pra mim, ela tá perfeita, tirando a suspensão que realmente vai ser bem fraca. Então, eu acho que a transmissão condiz, o quadro condiz, tudo aqui condiz muito bem com o que ele se propõe a fazer, que é pedal de estradão. Poderia até ser mais simples do que ela é. Então, eu não vejo necessidade. Agora, realmente, tá vendo necessidade? Sente que precisa de uma bicicleta melhor? Talvez trocar a suspensão, como eu falei, e aí, cara, se tu sente, ah, não, a bicicleta é amarrada, é muito pesada, assim por diante, aí é vender e comprar outra, porque não tem o que fazer com essa bicicleta aqui. Agora, vamos ao nosso próximo aqui, que é o Felipe Benjamim, de Brasília, Distrito Federal. Ele tem uma moço odyssey. É mentira! Sim, é uma moço odyssey, não é uma oge. Ele diz aqui, ó, quadro moço odyssey pintado de oge pelo antigo dono. Maconheiro. Que me deu o quadro. Então, é aquela história, ele até bota aqui, ó, cavalo dado, não se olha os dentes. É. Realmente. Já que é de graça, não dá pra reclamar, mas assim, não consigo entender por que pintaram um quadro moço de oge, sendo que, ao meu ver, o moço, dependendo do quadro, pode ser melhor do que o oge, né? A estética da bicicleta ficou parecendo um oge hacker, e com certeza o moço odyssey é melhor do que o hacker. Então, assim, é... Demência. É tipo, sei lá, né, cara, não sei nem o que dizer. Vamos lá. Relação toda de ore. Nossa senhora. Passador, câmbio, cassete, pé de vela e coroa 32 dentes. Mas não é Deore MC 100, graças a Deus. É o 11V, porque a corrente é uma KMC de 11 cidades. Suspensão Prime X com ajuste de retorno da Bolani, Arovisão Extreme Pro, Raio Inox Rickman, pneu Tublis Shaoyang Dry, guidão de fibra de carbono Tucic 740, mesinha Tucic de 70, Selim Calypso Pro Asturias, ele diz aqui que foi a recomendação do canal e que foi a melhor coisa que ele fez. E, de fato, Selim Calypso Pro Asturias, pra quem não quer gastar muito num Selim, também não, né, pode gastar um valor ali em torno de 150 reais, a menos de 200, né, é excelente. Cara, muito, muito bom. Muito, muito bom. Pra quem busca performance, não é, mas pra maioria do usuário aí, que é como eu, né, que só gosta de se divertir, é excelente. De verdade, é muito, muito bom. Canote Zoom, Cubo Arc MT 006, freio MT 200, disco RT 56 Deore, essa senhora, Manopla Rock Bros com trava, peso 12,830 gramas. O peso até que tá ok, né? Eu vou até que, ó, futuros upgrades, quadro Hava Cave ou um Lexon, Lexon melhor, obviamente, também bem mais caro, freio M6100, suspensão Jude Gold, ele já tem, canote Brave, ele já tem, fã da Soul, né, pedal mais utilizado do Brasil, que ele também já tem, só falta colocar. Bom, então, assim, né, eu acho que a tua transmissão combina mais com o Hava Cave. Todo o teu setup combina mais com o Hava Cave. Quando colocar o freio M6100 e a Jude Gold, eu trocaria o Cubo pelo MT 009, mas deixaria o 11V. Então, fazendo isso, eu acho que a tua bicicleta vai ficar bem coerente. É claro que o Hava Cave pode colocar a peça melhor, até merece, digamos assim, um Deore 12, um SLX, mas o Deore 11 combina com ele, é meio que o mínimo, mas é coerente. A tua bicicleta vai ficar redonda, vai ficar bem homogênea. Então, eu deixaria, do jeito que ela tá, mudaria apenas o Cubo pra MT 009, né, colocaria, obviamente, Boost na frente e atrás, por conta da Jude Gold, que eu imagino ser Boost, e o Hava Cave, e aí, colocaria um freio, aliás, o freio ele já falou que vai colocar, né, colocaria, é cara, só isso, eu falei de trocar o freio, mas não precisa. É isso, só isso mesmo, trocar o Cubo. E eu colocaria o quadro Hava Cave, porque 11V num Lexon, dá pra colocar, mas eu acho que vai ficar meio incoerente. Eu investi muito no quadro, em uma Prime EX com um Deore 11, sabe, seria mais coerente se fosse Deore 12 com uma... É, ele vai trocar a Jude também, né. Enfim, eu iria no Hava Cave igual, por questão de custo-benefício, tá bom? Vamos no próximo aqui de hoje, e último, que é o Ricardo Torres. Ele tem uma... K45. Sense Exalt Factory, que é uma Enduro. Cara do céu, que nave, meu Deus, aqui é o meu sonho de consumo. Galera, assim, ó, pra vocês que querem me dar alguma coisa, pode dar... Ah, inclusive tem Valeu Demais, vocês já viram isso pra quem assiste o computador? Do lado, aqui embaixo, né, onde tem ali o inscreve-se, etc. Tem o Valeu Demais, consegue dar, sei lá, R$2,00, R$1,00, que é uma bonificação, uma gratidão, digamos assim, pelo nosso trabalho, né. Mas não quer dar dinheiro? Não tem problema, não precisa. Deixa o like, que já é muito, muito bom pra nós. Vamos lá. Quadro. Sense Carbon Mitsubishi M40 M60 Tapered com Cinemática Horse Link. Nada mais é do que anti-bump e anti-squash esse Horse Link, né. Suspensão Fox Float Factory 36-160 Boost. Lixo. Meu Deus. Amortecedor traseiro é o Fox DHX240. Lixo. Guidão Rental Fat Bar 35x800 com 20mm de rise. Lixo. Mesa Rental Apex 35x40. Lixo. Manopla Rental Traction. Trocador XTR M900. Lixo. Freio XTR M9120 de 4 pistões, totalmente coerente pra bicicleta, é uma enduro, né. 4 pistões, bike de enduro. 2 pistões, bike de XC. Down Country? Depende, mas geralmente 2 pistões também. É pra ficar bom sem gastar muito e coerente, etc, né. Câmbio XTR M900. Super lixo. Pé de vela Race Face Next R Carbon 32. 32 dentes. Corrente SLX M700. K7XT M81051. Canote Fox Dropper Transfer de 175mm de drop. Selim. Fizik Gravita Terra X5. Roda Race Face Next Carbon 31mm Boost. Pneu Michelin Wild Enduro 2.40 no tubeless e discos RT86 de 180 e 203mm. Cara, que nave. Meu Deus do céu. Não sei nem em que... Cara, se vocês deixarem, eu vou ficar olhando essa bicicleta por um bom tempo. Gostei da cor. Muito bem montada. Bah, não tem nada aqui que eu mudaria. Nada, nada. Assim, quer dizer, mudaria, né. Mudaria. Mudaria o K7 quando gastar por um XTR também. A corrente por XTR. Pra deixar ela ainda mais cavala. Mas não acho que precisa. Obviamente não precisa, né. A corrente SLX pode ser que se desgaste muito rápido porque ela é um pouco frágil pra Enduro. Mas aí talvez seja melhor até colocar uma KMC X12 Gold do que colocar uma própria XT. Até porque eu acho que a KMC é mais barata e eu sei que dura bastante porque ela é mais parruda. E querendo ou não, também vai combinar com o tratamento Kashima do Canote e das bengalas ali da Fox, né. Cara, que bike sensacional. Parabéns. Parabéns de verdade. Assim, pra mim, cara, virou, zerou o jogo e enfim. Cara, assim, muito, muito legal de verdade. De verdade me deixou sem palavras. Parabéns pra bicicleta. É isso. Só mudaria talvez o K7. Talvez, muito talvez, né. Provavelmente não mudaria. E a corrente pra um KMC X12. O resto, cara, perfeito. Parabéns mais uma vez. Parabéns a todos aqui porque assim, a gente viu que teve uma incoerência aqui e ali. Mas não teve nenhuma cagada. Vocês viram, né, que apareceu, acho que dois ou três cassetes genéricos no vídeo de hoje. Não lembro direito. Apareceu o Sun Race na Giant, né. E os dois Absolute. E eu não critiquei. Por quê? Porque não tem problema usar cassete genérico quando a bicicleta casa com uma bike de entrada. É muito mais incoerente colocar um K7 SLX 1051 no Absolute Nero do que um K7 Absolute. O que eu julgo errado e considero, porque é incoerente, é tu ter, por exemplo, uma O7.6 e colocar um K7 Sun Race. Aí não faz o menor sentido porque é tudo GX. Então, galera, mesmo que tu não use, né, eu, por exemplo, não uso a performance que essa bicicleta aqui atrás de mim me entrega. Porque eu sou ruim e não tem problema. Eu ando pra me divertir e não pra competir, pra vencer competições e assim por diante. Então, se eu for mexer nela, eu não vou mudar o componente necessariamente por necessidade. E sim, ou por vontade, ou por obrigação de desgaste. E quando chegar essa questão da obrigação, eu me sinto também obrigado a manter o nível da bicicleta, mesmo que por respeito a ela, mesmo que eu não use. Por exemplo, pra mim, um grupo SX é mais que o suficiente. Eu tenho um GX Axis. Então, quando eu for trocar o K7, eu vou colocar um GX, mesmo que eu não precise dele. Mas por respeito à bicicleta. É uma coisa minha, mas eu acho que é interessante a gente pensar assim. Porque assim a gente consegue manter tudo como tem que ser. E fazer com que tudo funcione da forma que tem que ser. Fechou? Quero te agradecer pela tua parceria aqui neste vídeo. Amanhã tem mais vídeo. Então, se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha escrito Bike Mundo pra se inscrever. Tenho vídeo sugerido pra ti de cada lado. Te vejo no próximo. Um abraço e tchau, tchau.